Mas é aí que tá a pegadinha, por quê? A Transferum, ela não vai excluir o método tradicional, pelo contrário, ela vai agregar. Por quê? A pessoa... Não, o que é o Transferum? E conta pra gente o que você faz no Transferum, qual é a sua função ali dentro, e o que ele faz, porque eu vi na internet, isso foi muito falado aqui no Brasil, e de verdade, muita gente nem sabe pra que serve. Eu descobri ontem. É, eu descobri ontem mesmo. Descobri ontem. Porra, tipo, a gente tá fodido, que merda. Vamos lá. Primeiramente, prazerasso estar aqui, já acompanho vocês pelas redes há um bom tempo. E como eu me descrevo, né, uma apaixonada louca pelo futebol, porém eu tô aqui pela primeira vez mega informal, vou levar esse papo muito informalmente, né, que eu tenho mais perfil sério por aí, mas você me conhece bem. Mas vamos lá. A Transferum é uma empresa dinamarquesa com sede em Londres. É uma plataforma no qual a gente tem hoje 700 clubes membros e 300 agências, né, de agente jogador. Então, a gente trabalha com o clube e com agente. O que a gente faz, né? A gente busca a transparência e a confiança, que são duas palavras muito sensíveis no mundo do futebol, todos sabemos, e a gente simplesmente faz os matches. Tá, mas não é só isso, né? Também por isso que a gente tem o apelido de Tinder da bola, Tinder do futebol e por aí vai. Mas cada clube que está dentro da plataforma tem lá seu elenco, no qual o clube vai disponibilizar os seus atletas, de acordo com a estratégia de mercado que cada um tem. Os agentes conseguem fazer o mesmo, só que funciona de uma maneira um pouquinho diferente. E aí é muito de pré-janela, por exemplo, onde todos os clubes colocam as demandas, né, para estar negociando. Aquilo vira literalmente um marketplace, no qual cada clube vai poder dar match em anúncio, enfim, de outro clube para negociar o jogador. Uma perguntinha. Venda o empréstimo. Desculpa, interromper. Eu só ofereço ou eu posso dizer do que preciso? Os dois. Você coloca os anúncios, que é o player ads, você disponibiliza os jogadores do seu elenco que você tem a intenção de estar negociando, e você pode dar o famoso pitch, que é justamente, de acordo com o anúncio lá, dar o pitchzinho, que é o lance, para aí existir, o outro clube vai receber, né, a notificação de que, ah, o Clube X está mandando o X-Atleta, porque está cabendo ali dentro do anúncio, em termos de orçamento, de transfer e salário sempre anual. E dando match, vão ali para o chat, depois já pode sair da plataforma e negociar de uma maneira tradicional. Cara, interessantíssimo. É automático? Eu coloco ali, se eu estiver falando muita besteira, por favor. É um aplicativo, é um site, é uma plataforma mesmo, um site. Tem um aplicativo para iOS. Anselmo, ó, eu tenho aqui o Anselmo, atacante habilidosíssimo, rápido. Chuta com as duas. Quase nunca cai, quase nunca cai quando chuta com as duas. Pá, 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 bota ali. Aí você coloca lá, preciso de um atacante, desse mesmo jeito, a plataforma sozinha, linka os dois. Não, não, os clubes vão ali, porque a gente tem que entender que os clubes só não precisam de autonomia. Então, o Fernandão FC botou ali, que busca um ponta, tem lá o budget de um milhão de euros, salário, sei lá, 550, vem lá o Anselmo FC, que tem esse jogador, e ele vai lá dar o pitch. Aí cabe você se interessar para fazer o match. Aí pode sair da plataforma, negociar da maneira como for melhor. O intuito da plataforma é justamente que todos salvem o quê? Tempo e dinheiro. Por quê? A gente não cobra comissão, então a gente trabalha no modelo de assinatura, tá? Caraca. De dois ou três anos, porque a gente acredita em tempo de janela e relacionamento. Vamos acabar com esse transferência, vamos acabar com a gente, mano. Não. Ela tira... A ideia da plataforma, ela tira o intermediário. É isso. Nós, como representantes do atleta, vamos faturar só no contrato. Mas a gente intermedia também. Quando ela falou, eu vi logo, eu falei, acabou. Acabou, tá acabando. Mas é aí que tá a pegadinha. Por quê? A transferência, ela não vai excluir o método tradicional. Pelo contrário, ela vai agregar. Por quê? A pessoa, o clube, o agente, ele não vai abrir mão, né, da sua vida ali, rotineira. Ela vai continuar da mesma maneira ali, tá negociando fora, e tudo mais. Então, tem essa opção. É pra agregar. Mas o agente que participa dessa plataforma, ele tem acesso às necessidades do clube que estão dentro da plataforma? De acordo com os jogadores que ele tem escrito já verificados, representados por ele. Porque é aí que a gente cria justamente esse mecanismo da transparência. Por quê? Se o clube tá lá pra poupar tempo e dinheiro, só tem que dar match com jogadores compatíveis com a busca. Senão, não faria sentido. Senão, a gente já volta pro método tradicional. Que é eu, eu sou uma intermediária, eu ligo pro Anselmo FC. Anselmo, tá buscando o quê? Fernando FC tá buscando o quê? Vem mais 30, faz a mesma coisa, a gente entra nesse mecanismo que é o tradicional e que é o dia a dia. Enquanto na plataforma é específico. Se o Fernando é um FC, coloca ali que ele tá buscando um ponto, por X valor, X salário. E eu tenho esse jogador, automaticamente eu sou convidada pra fazer esse pitch. Ah, você é convidado pela plataforma. É, vem aqui fazer, porque é algoritmo, tudo na vida é algoritmo. Entendi, perfeito. E ele te chamou de jogador, serve pra técnico também? Serve pra treinador? É, tem, tem, tem a gente que tá... A gente tem uma pessoa aqui que tá muito triste, ele tá desesperado procurando técnico do Botafogo agora. Não, porque ele já gravou vídeo, assumiu um monte de responsabilidade. Aí eu vou... Ele tá dopado, ele tá dopado hoje, ele tá acabado. Eu confesso que eu me arrependi de não ter colocado no feed a gravação dele. É, eu me arrependi. Me arrependi, me arrependi. Tá muito triste. Isso aí. Eu também acho. Doze, doze. É mesmo, doze? Doze pontos. Ele não tomou a Ritalina hoje, galera. Não tomou. Ele não tem... Não, mas ele tem que ser associado. Não, mas assim, o que eu posso dizer pra vocês? A plataforma... Bom, dinamarquesa. A Escandinava é a região pai da inovação, né? Tecnologia e inovação. Então, a gente lançou recentemente duas novas funções pra plataforma. Uma que se chama Agent Finder, que é pros atletas. Como é que funciona? O jogador, ele tem que ser profissional pra ele criar lá a sua conta, seu perfil. Chega pra gente, a gente faz análise se é de fato um jogador profissional, se tem valor de mercado e tudo mais, ele é aprovado, ele tem o perfil. Se ele não tem agente, ele pode procurar qualquer agência que é nosso cliente ali dentro e falar, olha, tô sem agente. Isso vai dar certo no mundo todo, menos aqui. Não, escuta essa. No Brasil não dá, não. Não, não, não. Escuta essa. A gente já tá com 700 jogadores, tá? E tá crescendo demais. E aí, a gente lançou o Play Market, que é onde o agente, ele pode escolher os países, né, de preferência dele, onde ele tem a intenção de encontrar o jogador, no caso, se ele quiser aumentar o portfólio dele. Porque tem agência, por exemplo, eu encontro com agente todo dia. Tem agente que quer mais jogadores, tem agentes que estão tranquilos com a quantidade que já tem, porque dá trabalho também, é muito investimento, é uma gestão muito longa, envolve família, envolve muita coisa. Então, essas duas funções é pra quê? Se o jogador que se registra, ele tem um agente que é nosso cliente, ele não vai conseguir ver a parte ali do procurar agente. Ele só vai conseguir ver o quê? Todos os dados dele, o valor de mercado dele atualizado, que a gente tem nosso próprio algoritmo, que chama TransformX TV, que é atualizado semanalmente, diferentemente do TransferMatch duas vezes ao ano. Então, o jogador, ele pode se ver lá no TransferMatch no valor 1.5 de euros. Só que com a gente, provavelmente, ele vai ter um 3.5, porque o dele não foi atualizado. Ele vai poder acompanhar, puxar as três últimas temporadas dele e ver todo o scouting dele. Então, a gente blinda os clientes dessa maneira, justamente pra não ter nenhum conflito interno. Caramba! Ele criou acesso, né? A permissão, a permissão de acesso. Esse cara aqui, o superfíodo dele não permite ele ter o acesso X ou não o outro. É, a gente precisa sempre pensar no cliente. Sempre. Por que a gente também criou o Agent Finder? Porque eu, por exemplo, vou me citar o que acontece na minha vida todo santo dia. Recebo inúmeras mensagens no meu Instagram de jogador. Tem jogador de Série A que me procura. Tem jogador de Série B que me procura. Tem jogadores de outros países, e as outras ligas que me chamam. Você é agente? Você pode me indicar? Quero sair do meu agente. Estou insatisfeita. Muitas vezes, eu sei que o cara me procura porque, assim, querendo ou não, são poucas mulheres que atuam na parte de agenciamento. E a gente tem um olhar diferente. E aí, o que eu faço? Eu não posso, ah, vou indicar um amigo meu. Não, porque eu estou indo completamente contra também o meu trabalho. Vai indicar amigo meu? Sou eu, hein? Aí, ó. A gente pode ser a boa. Já arrumou um monte de problema agora. Agora arrumou um monte de problema. Mas aí, a gente sempre fala assim, ó, cria seu perfil. Já teve duas situações recentes comigo agora até. E eu falei, ó, cria seu perfil aí que eu tenho certeza que você vai encontrar. E está funcionando. Pô, entendi. É porque é... A linha entre o o politicamente correto e o não é muito tênue, né? Dentro do que tu faz. Tu tem que ter um cuidado absurdo, porque você lida com todos. Todos. Eu tenho um contrato de trabalho que eu nunca vi na vida, assim. Então, a partir do momento que eu assinei, você pensa, você precisa refletir, ler, reler. e eu até tenho presidente de clube de Série A amigo meu que falou assim, cara, você deu uma sumida de rede social, você, né, está mais reclusa. Um outro, e presidente de clube de Série A também que falou assim, pô, toma cuidado aí, né, com seu computador e tudo mais. Você só fala brincando, mas assim, é porque justamente você tem aquela informação na mão que... Todo mundo quer. Todo mundo quer. E aí, falando um pouquinho do evento, se você, por exemplo, você tem imprensa ali, pra mim, acaba dando um pouco mais trabalho. Por quê? O jornalista é curioso, vem crescendo, porque o trabalho do cara é descobrir informação. Eu tenho informação. O meu trabalho é proteger a informação. Então, não vai dar liga ali. É, e até porque você pode acabar falando alguma coisa, não que seja a informação, mas que o cara suponha que seja a informação e causa uma confusão do caramba por interpretação dele. E fake news. É isso aí. É isso mesmo. Ah, eu ouvi da Camila. Quem falou foi... É verdade. É verdade. Isso mesmo sem você ter dito nada pode acabar te complicando. Por isso que eu me retirei. Acho que é a melhor decisão também. É, mesmo que seja por um tempo, é melhor, né? Acho que pra você se protege um pouquinho. E dentro do Transfer Room, em todos os países já aconteceram? Os eventos? Os eventos. Bom, que eu me lembro que agora a gente foi semana passada em São Paulo, foi o primeiro na América do Sul. A gente escolheu São Paulo por questões óbvias de logística. O anterior foi em Março, no Stamford Bridge, estádio do Chelsea. Aí teve em Berlim em novembro do ano passado, Madrid, Orlando, e acho que já teve em Barcelona também. Eu tô na empresa há um ano, né? Tem percentual de match? Tem, assim, por exemplo, entendeu o que eu quis dizer? Por exemplo, o do Brasil, olha, tiveram tantos matchs e tantos negócios saíram, assim, você tem esse percentual de negócio? A gente tem todas essas informações. Por exemplo, eu nem busco, por quê? Eu acho que eu chego num ponto na minha profissão que tem certas coisas que eu prefiro nem estar sabendo. Eu prefiro saber aquilo que eu preciso pro meu dia a dia. Mas o que eu posso falar que eu acho legal pra caramba? Eu posso te contar algumas situações. Que eu me lembro aqui rapidamente o Ivan Angulo, que tava no Palmeiras, foi pro Londo City. Veja bem, o Ricardo Moreira, que é o executivo do Londo City, tem excelente relação lá no Palmeiras. Só que eu não queria dar esse toque direto. Foi lá na plataforma, aí é como se fosse um flerte, né? Pra ver como é respondido. Quantos clubes aqui do Brasil hoje estão na plataforma? São 17. Hoje. Já contando, eu tô série A, série B. Tá? A gente tem um na D, um na C, dois na B e aí treze na série A. Pouco, né? Só que assim, é... O tamanho que é o o evento, entendeu? E pelo que eu proporciono... Mas eu acho que entra naquilo que você falou no início. Poucas pessoas sabem o que é. Acho que poucas pessoas captaram realmente. A essência do negócio. E o brasileiro não vai muito buscar informação. Ele quer que a informação bota ali na porta. Não é bem por aí. quando eu entrei em junho de 2022, nós tínhamos quatro clubes. Então, assim, foi um crescimento rápido, que a gente entende, porque de quatro para 17, menos de um ano, é um crescimento significante, ainda mais para a cultura, né, do futebol brasileiro, por N motivos. E aí, a partir do dia, acho que foi a primeira semana de abril ali, que eu comecei a fazer clube e a gente. E a tua contratação, você acha que foi por isso? Por o Brasil, está mais dentro da plataforma, do processo? Você acha que eles trouxeram você por isso? Tem outros brasileiros trabalhando ou não? Não, sou a única brasileira que faz a parte mesmo do futebol, mercado. A gente tem o Enoch, que ele fica lá na sede, mas é do financeiro. Eu tenho certeza que eles me trouxeram porque existia essa estratégia da empresa de crescer, né, no mercado brasileiro, né? E aí, obviamente, eles entenderam que precisava ter alguém aqui, porque até então o trabalho era feito de maneira remota. Eu acredito que já teve representantes da trans que veio para o Brasil, mas é diferente. Por quê? Tipo, é relacionamento, né? É negócio e relacionamento. Então, quando você conhece o mercado, você sabe como circular, você sabe com quem falar, tudo isso vai te poupar tempo e vai te trazer um negócio. Perfeito. Maravilhoso. E aí